Música Oi galera, tudo bem? Hoje vocês vão conhecer o meu closet Tão esperado, eu sei que vocês estavam Extremamente ansiosos para isso E eu sei que demorou muito tempo Porque meu closet demorou pra ficar pronto Foi o último cômodo aqui Do meu apartamento a ficar pronto Então descobriu que ela demora, mas agora tá tudo lindo Tá tudo prontinho Então vamos chegando, vamos conhecer o meu cantinho E hoje eu vou pedir pra vocês deixarem Um gostei pra mim Porque é muito importante, tá bom? Então deixa o seu gostei Aí embaixo no vídeo pra mim, porque é muito importante Vai me ajudar a continuar produzindo conteúdo pra vocês Aí no canal E se inscreve no canal também se você não for inscrito Então vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando Queridos, vamos entrando Vocês puderam ver que aqui o ambiente Não é tão grande como a gente esperava Né, mas Deu pra colocar todas as coisas que eu queria Então eu tô bem satisfeita Embora eu prefira um closet bem maior Só que meu apartamento ele não é tão grande Assim como Eu gostaria que fosse Mas em breve eu me mudo Aí vocês já estão cientes que eu vou me mudar Mas vamos lá gente Vamos começar Aqui por essa parede linda Maravilhosa Que eu tô apaixonada Eu tô apaixonada por uma coisa de todo Pra ser realista, né Vou começar a falar minha parede então Que é uma parede toda de tijolinhos E não, não são tijolinhos de verdade É um adesivo, papel de parede Quem me mandou foi a loja Kikola Que é uma loja especialista em papel de parede De papéis adesivos também Esse daqui é papel adesivo E foi super fácil de colar E não é o primeiro papel de parede adesivo Que eu tenho aqui Tem no meu quarto também Tem tour aí no meu quarto Caso vocês queiram ver também Em breve eu faço tour do meu apartamento todo Pra vocês também E vou até deixar um link aí embaixo pra vocês Caso vocês queiram ver a tour no meu quarto Tá bom? Então quem me mandou o papel de parede de tijolinhos Foi a loja Kikola E muito obrigada a loja Kikola Vocês são lindos, 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 maravilhosos E eu amei como ficou aqui Super ornou com closet Super ficou do jeito que eu queria Eu tô muito satisfeita com tudo Tá realmente um ambiente bem glam Sabe? Eu achei que ficou bem glam E quebrou um pouco da coisa vintage Diferente do meu quarto, né? Que eu tava assim Cara, o que eu faço com o meu closet? Não tinha ideia do que eu poderia fazer Pra ficar legal A penteadeira vocês já viram também Tem tour na penteadeira Eu não vou mostrar ela aqui toda pra vocês Porque tem vídeo aí no canal Sobre a penteadeira É da Canaan Artesanatos também É uma marca maravilhosa E todas as lojas aqui que eu for falar pra vocês São lojas de confiança São lojas maravilhosas Que eu amo, amo, amo Então caso vocês queiram ver aqui A minha penteadeira Todas as minhas maquiagens Todas as minhas coisas É só vocês entrarem aí no vídeo Que eu vou deixar linkado pra vocês Que estará na descrição Ok? Essa arvorezinha Ela é velha Vocês já conhecem ela Há um bom tempo Ela é uma arvorezinha da Imaginário E eu tenho ela há muito, muito tempo Desde que eu morava na casa dos meus pais Né? Então eu coloquei ela aqui Porque ela sempre ficou meio perdida Aqui em casa E até que eu encontrei finalmente Um lugarzinho pra ela Não sei se é um lugarzinho ideal pra ela Mas eu quis deixar ela aqui Porque meus gatos não derrubam Porque quando ela ficava em outros lugares Meus gatos iam lá e pá Pá Era essa arvorezinha caindo pra todos os lados E era uma assim Uma coisa linda Né? Esse quadro aqui Ele é da Leroy Merlin Vou mostrar também o tapete pra vocês O tapete maravilhoso Eu quis colocar vermelho Eu queria colocar preto Só que aí eu pensei Ah, acho que o vermelho vai ficar legal E eu comprei esse tudo no mesmo dia O tapete O quadro Que eu achei assim Que super Deu a cara No closet Que ficou lindo Ficou uma coisa super rockstar E também A luminária aqui O pendente Também é da Leroy Merlin E eu achei lindo Eu queria uma coisa assim Mais Não tão fofo Sabe, gente? Mas Tudo ornasse Eu achei que tudo ornou aqui O tapete Ficou lindo Vermelho Junto com o quadro Junto com a O pendente Vamos agora pra essa cômoda, gente Essa cômoda Ela Vocês podem ver Tá numa situação assim, ó Crítica Porque essa cômoda eu também tenho Desde a época que eu morava com os meus pais Eu devia ter trocado Só que eu vacilei E acabei não trocando, tá, gente? Eu vacilei real E eu não sei se eu vou trocar ela ainda Porque faltam poucos meses Pra eu sair daqui Olha só que coisa triste Eu tremei meu closet agora E vou ter que me mudar Daqui uns três meses É o que tem pra hoje, né, gente? Mas ainda assim Tô com meu closet aqui pronto E tá lindo e maravilhoso E eu fiz a tour aqui pra vocês dele, tá? Vamos ignorar a cômoda horrorosa Tá bom? Eu não lembro, inclusive, de onde é Aqui eu coloco brincos Tem uma caixinha Eu ponho todos os meus brincos Assim, brincos mais de mulherão Pro dia a dia Tipo esses daqui, ó Olha que brinco de mulher Coisas de mulher Aqui é uma caixinha Que eu ponho todos os meus anéis E sim, eu tenho Muitos e muitos e muitos anéis Muitos anéis Muitos anéis Anéis de todos os tipos Anéis de preda Olha isso daqui, que lindo Mostramos os anéis pra vocês, gente Todos os meus anéis Aqui são todos os meus piercings de septo Olha isso, gente Eu não tenho mais furo no septo Porém, eu guardo todos os meus piercings E não vou vendê-los Porque pode ser que algum dia eu volte a usar Piercings no septo Ok? E aqui, nessa caixinha Aquela é linda, né? Eu não lembro de onde essa caixinha, gente Me desculpem Eu coloco todos esses maxi colares Assim, colares bem grandões Esses colares assim, ó São lindos, grandes Maravilhosos Correntes assim também Todos esses colares Bem, bem grandões mesmo Tipo, esses daqui Olha isso daqui como é lindo Essas coisas holográficas Maravilhosas que eu tenho Aqui eu ponho maquiagens Essa maleta aqui Que eu adoro Minha maletinha de maquiagem Caso eu trabalhe de maquiadora um dia Eu leve ela Aqui eu ponho maquiagens que não cabem ali na minha penteadeira Ou coisas que eu ganho assim E acabo não guardando ali Sei lá, gente Às vezes eu faço bagunça nas coisas Enfim Esse negocinho aqui Ele também tá no meu closet Que eu achei que ele combinou E é um veabinho No caso Esse daqui é da Etna E eu comprei em época de Natal, gente Quando tava na promoção, assim E eu não lembro quanto que eu paguei, não E nem sei mais se tem na Etna Aqui eu ponho todos os meus chokers Uma caixa de papelão Quero uma outra caixa Aqui eu ponho todos os meus chokers Chokers, chokers, chokers Tem, assim, absurdamente muitos chokers Então Tem, assim, uns Muito, mais de 100, talvez Vamos lá pra esse baúzinho que tá aqui Embaixo, que é onde eu coloco todos os meus brincos Colei Aqui é onde eu ponho todos os meus brincos de acrílico Então tem vários tipos de brincos legais Tipo Brincos de pompons Brincos de Garota legal Fabulous A maioria são brincos Esses daqui, inclusive É de AliExpress Ok Então vocês encontram no AliExpress Esses brincos de pompons Vocês encontram em AliExpress Esse daqui também é AliExpress AliExpress Esse também é AliExpress Esse daqui da Barbie também É de uma loja que se chama Lábio de Urso Aqui Não sei se eles ainda existem Não me lembro mais Aqui é uma caixa onde eu ponho meus alongamentos Olê Aqui é uma caixa onde eu ponho meus cabelos Meus alongamentos de cabelo Esse aqui é da Bellamy Então aqui é onde eu ponho meus cabelos Meus alongamentos Lindo Lindo e cheiroso Vamos pra essas gavetas Que é onde eu ponho Pincéis Vocês acharam que eu tinha massa de pincéis ali? Não, eu não tenho Tem mais pincéis aqui Tem pincéis de todos os tipos Aqui são perfumes Perfumes, perfumes, perfumes mini Perfumes, perfuminhas de bolsa Kabukis Perfumes Que eu não deixo em disposição Mas que eu amo também Tipo esse daqui que eu amo Esse daqui que eu amo Vários perfumes que eu amo Que eles não deixam de serem amados Essa daqui É onde eu ponho assim Bagunças no geral Coisas que não couberam na penteadeira Então aqui eu tenho uma caixinha da Alderay Kitchen Essa caixinha é muito velha na verdade Eu guardei uma minha hoje Gosto muito da Alderay ainda Então aqui são outros colares Tipo colares de pedras minerais Deixa eu tirar a caixinha aqui pra vocês Essa daqui é uma gargantilhazinha Outros maxicolarezinhos Algumas vezes eu deveria até organizar melhor E eu quando deveria doar também Aqui é onde eu ponho minhas lentes de contato De estoque Muito obrigada inclusive Alcon Alcon muito obrigada por me mandarem lentes de contato Vocês são lindas, lindas e maravilhosas Aqui eu coloco relógios Esse relógio meu da Cassia Que eu amo Vocês já viram ele? Olha inclusive É 6 horas da manhã Gostaria de dizer pra vocês Que são 6 horas da manhã E eu tenho que editar esse vídeo Pra vocês pra mostrar ainda hoje Vamos lá Aqui tem coisas de cabelo Então temos coroinha De barbe humana Tá Temos Essas coisas assim Arquinhos Acessórios de cabelo no geral Temos orelha de gatinho Coisas que eu já não uso mais Assim Botons Aqui onde eu ponho meus braceletes Eu tenho poucos Porque eu gosto muito de pulseira Eu tenho que dizer pra vocês Então os que eu tenho são bem poucos Vamos lá pra parte de baixo Aqui Aqui onde eu ponho Coisas de estoque Coisas de beleza Cremes pra pele Sal de banho Ah Aqui onde eu ponho Acessórios também de cabelo Girlandas Vocês podem ver que eu tenho assim Muitas Né Muitas 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 Eu disse pra vocês que eu tenho uma caixa Três caixas de óculos Só a pessoa que guarda muitos óculos Então eu tenho uma caixa de óculos aqui Mas a gente foi sobre todas Real Não vou mostrar tudo pra vocês Porque senão vai demorar muito Eu quero ainda um espaço Tipo uma gavetona Assim pra eu conseguir colocar todos os meus óculos juntinhos Por enquanto eu tô colocando em caixas Que nem eu disse pra vocês Que eu não tenho tudo espaço Sem ter as coisas Então é aqui onde eu ponho meus óculos diferentões Comendo com tudo, gente Comendo com tudo nessa vida Finos, né? Eu separo eles por categoria Tipo óculos diferentões Óculos coloridos Óculos normais Que a maioria é preto E aqui tem mais uma caixa De óculos Essas daqui são os dos óculos coloridos Tipo Esse aqui, ó Óculos coloridos Não, olha Esses daqui não são muito diferentões, não Ok Agora a gente vai pra parte que vocês queriam muito conhecer Que é meu guarda-roupa Vocês acham assim que eu tenho muita coisa E realmente tenho muita coisa Eu tenho tanta coisa Que não tá mais nada nele Né? Eu tô triste Porque eu queria um espaço maior Pra colocar minhas coisas Que eu realmente Tenho que dizer pra vocês Que eu sou consumista Gosto de comprar Coisas Gosto de comprar bolsa Gosto de comprar coisa de mulher Gosto de comprar roupa Gosto de comprar Essas coisas assim que a gente pira E eu gosto dessas coisas Sou consumista mesmo, meu amor Vamos lá pra primeira parte, então Que aqui são minhas blusas de frio Blusas de frio Blusinhas Blusinhas mesmo Eu quero muito Colocar cada uma delas em cabide Mas vocês sabem né? Que a situação aqui não tá fácil Esse estilo de blusinha assim que eu gosto Torturek Pescozinho de tartaruga E aqui embaixo são corsets Camisas Aqui apenas camisetas de banda Não vai dar pra mostrar tudo pra vocês Até porque eu mal consegui entrar aqui ó Por causa dessa cômoda do demônio Que não dá nem pra empurrar Aqui É onde eu ponho Não todas as minhas bolsas Mas Algumas bolsas grandes assim Que eu tenho As outras bolsas grandes Ficam daquele lado Mas aqui elas são as bolsas que eu mais uso Assim no dia a dia Inclusive eu queria muito mostrar Essa aqui pra vocês Essa bolsa é linda E é da Forever 21 Forever 21 E ela é linda Então essa bolsa Que eu queria mostrar pra vocês Porque Acho que foi a última bolsa que eu comprei Foi Esses são os meus casados Esses aqui são mais pra inverno mesmo Então tem Esses casacões Grandes Esse aqui faz eu me sentir uma detetive Que eu uso pouco Esse aqui é um dos que eu mais gosto Que é vermelho e brito E tá todo encardido Porque eu não coloco você Pra tomar um banho Aqui é blazer 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 Kimono Caio Você colocou no lugar errado Aquela da bronca no meio do vídeo Eu quero matar aqui Que a gente tem coisas organizadas E a gente é perfeccionista Blazer Blazer Esse aqui é meu de maquisição Eu tenho que mostrar pra vocês Um oferecimento Renner Blazer 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 Eu tenho umas roupas assim De Michael Jackson Tenho que dizer pra vocês Que Au Tenho que dizer que tenho umas roupas De artista Mas é que também eu amo E vocês podem ver que eu sou uma pessoa Que eu não sei ter roupa básica Gente Eu não sei ser básica Já que tinha jeans Já que tinha jeans Já que tinha jeans Kimono 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 Poncho Ponchi Sei lá Aqui é onde eu coloco as minhas meias finas Então não vai dar conta Todas as vezes que tá uma bagunça Absurda Desse lado Vocês já meio que conhecem Que eu tenho todas as minhas perucas Então eu não vou mostrar todas pra vocês Porque tem vídeo aí no canal Mostrando Todas as minhas Perucas Que eu devo ter assim Umas 15 mais ou menos Então tem umas 15 perucas aqui Eu vou deixar aí embaixo Um link pra vocês Do vídeo das perucas Pra que vocês possam ver todas Aqui essas gavetas Eu não quero mostrar mais pra vocês Porque tem roupa íntima Vou mostrar meus biquinis Tipo Eu tenho biquinis fofos Tipo esse Eu não lembro de onde é Acho que é de uma loja da China E não vou lembrar o nome Aí Eu não vou lembrar o nome Desse modelo de biquini também Eu tenho também Um maiô do James Franco Que eu nunca tive a oportunidade De usar Olha que lindo que é Outros biquinis lindos Eu gosto desses biquinis vintage Assim Que são maravilhosos Esse daqui Eu sei que vocês me perguntam Muito sobre ele É um biquini de cactus E é da Pretty Attitude Que é uma loja linda Que eu vou mostrar Logo pra vocês Outra coisa que eu tenho deles Que eu amo Aqui gente São minhas Calcinhas Eu não quero abrir pra vocês Porque eu tenho vergonha Aqui são meus sutiãs Meus sutiões Vamos lá Aqui tem bolsinha Necessaire Aqui são todas as minhas Bolsinhas pequenas E eu tenho Assim Uma quantidade Assim meio que absurda De bolsas Tipo Coisas lindas né Eu tenho bolsinhas aqui De todos os tipos Desde Bolsinha de sereia Até Bolsinha de coração Até Bolsinha Holográfica Rosa Então Eu realmente Tenho muitas bolsinhas Que eu adoro E to na vibe das bolsinhas Faz muito tempo Que eu não uso Umas bolsas grandes Vamos pra próxima parte Que essa parte aqui É uma das melhores partes Do meu guarda roupa Aqui são roupas de cama Aqui são caixas De coisas Que eu utilizo Então vamos lá Aqui eu tenho Jaquetas de couro Tenho muitas De várias cores né Preta Vermelha Rosa Branca Essa daqui É minha jaqueta favorita Vocês já conhecem ela Maravilhosa Desse jeito que é Vamos lá Aqui essa aqui Eu amo também É da Pretty Attitude Que é a mesma loja Do biquíni De cactos Que eu mostrei pra vocês Eu amo essa jaqueta também Essa aqui também Eu amo Amo essa aqui também Essa aqui é de alguma loja Da China Que eu não vou lembrar Tem vários patches Mas foi o que eu coloquei Essa aqui também É da Pretty Attitude Que foi uma outra Jaqueta que eu ganhei Recentemente E cara Eu tenho um guarda roupa Assim de rockstar Eu tenho o que dizer Pra vocês viu Segundo o meu boy É um guarda roupa De rockstar Bomber jacket Bomber jacket Bomber jacket Bomber jacket Bomber jacket Bomber jacket Aqui eu coloco Tipo Coisas de cabelo Tipo Modeladores De cabelo Tipo Esses aqui Minhas chapinhas E tudo mais Mais modeladores De cabelo E vamos pra parte de baixo Aqui Que é onde eu coloco Todas as minhas Leggings E shorts Então aqui eu tenho Todos os meus shorts Bastante shorts Bastante shorts Por sinal Então aqui tem Muitas leggings Eu adoro leggings Vocês sabem disso Então tem leggings De todos os tipos Desde legging De óleo De caminhão Até legging De sereia Até legging De tacos Até legging De Deis E outras aqui Tenho um monte Também Então aqui são Minhas shorts Shorts jeans Shorts jeans Shorts holográfico Sim eu tenho um short holográfico Gente eu sou uma menina Holográfico Vocês sabem disso Né Eu tenho tudo Tudo de uma coisa holográfica Aqui são as minhas calças Calça jeans Que são assim poucas Sabe Calças jeans Calças jeans Essa aqui é uma jardineira Outra calça jeans Calça de couro Calça de couro Calça amarela Pouco esponja Outra calça Outra calça 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 Vestidos pro dia a dia Então tem um monte De vestidos aqui Looks Pro dia a dia Na verdade Todos são vestidos 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 Então desse lado aqui É só isso Beleza Agora vamos pra essa parte Então temos aqui Bagunças Aqui só tem bagunças Isso parece a parte especial Para bagunças Deveria ter feito Uma coisa mais útil Aqui né Bonita Mas acabou Sendo desorganizada E fez merda Então aqui gente Desse lado Eu tenho Todos meus casacos de pele Eu tenho Sei lá Uns 20 Não vou conseguir mostrar Todos pra vocês Porém Vocês já viram aí Que eu tenho muitos Inclusive esse aqui De galinha da Angola Esse aqui que é rosa Esse aqui é da Forever Que é um ano Meu casaco favorito Mas tem assim Só casaco de todas as cores Possíveis Mas eu não vou conseguir Mostrar todos pra vocês Olha esse aqui Que cor linda Sério Eu queria muito mostrar pra vocês E não vou conseguir gente Ó Tem um aqui que é preto e branco Tem esse daqui Que é Uma cor bonita Ai meu Deus Tem outro aqui que é rosa Pink Então Pra eu tirar esses casacos aqui É muito esforço Tem que ficar tirando um por um E eu não vou conseguir fazer esse vídeo Porque não vai ficar muito enrolado Pra vocês né Esse lado Que é a última parte Eu coloco roupas de cama Roupas de cama Aqui são blusinhas Que é uma bagunça cara Eu não desprezo nem Pra organizar isso aqui Aqui são blusinhas Tipo essas daqui Croppedzinhos Tops Então aqui são Apenas croppedz E tops Ok Isso daqui não era pra estar aqui Não sei como vai parar aqui Aqui são blusas de frio Mas tipo São mais blusinhas Pro dia a dia Esse não chega nem Se é blusas de frio Porque as blusas de frio mesmo Ficam mais naquele lado Então tem mais blusinhas Assim Pra usar Uma noite Friazinha Aqui são vestidos Eu tinha dito Aqueles vestidos que estavam ali São vestidos Pro dia a dia E esses são apenas vestidos Pra festas Então Temos um monte de vestidos Bonitos aqui Aqui embaixo São apenas saias Toda essa parte aqui É de saia Saia Essas aqui são saias curtinhas E as saias pretas No fundo E essas aqui são Saias Olê Olê Tá tudo caindo Tem mais coisas aqui embaixo Tipo saias longas Eu adoro saias longas Então eu peguei uma área Pequenininha aqui Pra colocar todas as minhas saias longas Da vida Então tá tudo aqui Tudo bonitinho E eu acho que é isso Todas essas são as minhas roupinhas Agora vocês conhecem O meu guarda roupa de garota Tá Eu acho que não tenho mais roupa Que eu saiba Exceto as que eu tenho que vender E do lá Sei lá Coisas que precisam me desfazer aí Mas basicamente Este é o meu guarda roupa O meu closet Todo E eu espero Poder ter um ambiente mais organizado Algum dia Tá Mas acho que no momento É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado aí Não esqueça De deixar o seu like No vídeo Caso você tenha gostado Não se esqueça aí De se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Tá bom Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Gente Tchau